O Conhecer de hoje fala sobre o monitoramento da seca e da desertificação no Nordeste, feito por satélite pelo Instituto de Ciências Atmosféricas da UFAL. Aqui conosco está o doutor em meteorologia Humberto Alves Barbosa. Professor Humberto, qual é a infraestrutura que o laboratório tem, que esse laboratório chamado LAPS, que o senhor coordena, tem na UFAL para fazer esse monitoramento? Os recursos são recursos tecnológicos e recursos humanos. Os recursos tecnológicos, esses sim, são utilizados ferramentas da EumetSight, que é uma agência espacial para a exploração de satélites. A partir da recepção direta dessas imagens, através de um sistema de disseminação de dados e produtos, permite que essas informações sejam utilizadas para o monitoramento de seca e desertificação, como também agrícola, a partir das imagens do Meteosight segunda geração. Esse satélite é um satélite geoestacionário, colocado a 36 mil quilômetros em relação ao Equador e a linha do meridional de Greenwich. Então, essa localização de mais, aproximadamente, 40 quilômetros, permite fazer um monitoramento de 42% do globo, o que principalmente engloba ou cobre as áreas da Europa, da África e da América do Sul. Então, nas imagens, permite que o laboratório faça esse monitoramento na escala temporal de 15 em 15 minutos e, a partir dessas imagens, são desenvolvidos produtos de monitoramento meteorológico e produtos de monitoramento ambiental. O recurso, ou os recursos humanos, eles são importantes no laboratório. São os pesquisadores que vão planejar isso. É como se fosse uma base de recepção de dados do satélite, é isso? É uma recepção direta das informações de satélite a partir de uma estação simples, que é composta de uma antena de recepção, de uma placa, de dois computadores e desenvolvimento de metodologias para processamento dessas imagens. Então, a recepção é direta. Através dessa antena, recebemos dados e produtos disseminados por vários provedores, tanto provedores norte-americanos, provedores europeus e provedores asiáticos. Essas informações são disseminadas através de uma rede de recepção e o LAPS tem um sistema direto de recepção através dessa antena. Ou seja, uma licença, essa licença da UmedSite é utilizada para ensino e pesquisa, é gratuita, então permite que eu receba dados e, a partir desses dados, desenvolva produtos e metodologia. E, nesse momento, um dos produtos desenvolvidos pelo laboratório da Universidade Federal de Alagoas é o monitoramento de seca e desertificação, a partir das imagens do Meteosite. Perfeito. Agora, sobre a desertificação, professor, a característica dela com relação ao solo. Uma área desertificada, ela tem uma escassez total de nutrientes do solo, de qualidade do solo. O que caracteriza essa área? Bom, como a definição, a definição para as Nações Unidas, o que é a desertificação? Repetindo, a desertificação é um processo provocado por variações climáticas e atividades humanas e, através desses dois processos, natural e antrópico, provoca a degradação. Quer dizer, a ação do homem no solo, não é? A ação do homem provoca essa degradação do solo, que é a erosão, que é a perda da produtividade biológica do solo. Como se recupera essa degradação e, num grau elevado, a desertificação? Primeiro, a recuperação da erosão. Quer dizer, é possível recuperar uma área desertificada? É possível recuperar áreas em processo de degradação e desertificação. É um processo lento, é um processo que parte, em princípio, da recuperação do solo e de implantação ou de recuperação da vegetação nativa. Primeiro, a diminuição do efeito da erosão nessa degradação do solo. Consequentemente, o replantio ou a cobertura, o melhoramento da cobertura vegetal, através de plantas nativas da região. E de um contínuo monitoramento para que essa região não venha agravar essa degradação por fatores climáticos ou fatores antropólogos. Agora, 80% dos semiáridos sofrem com a seca. E com relação à desertificação, nós temos indicadores que mostram? Toda vez que falamos de secas, os indicadores são principalmente os mais simples. Eles estão associados à chuva e esses parâmetros são meteorológicos e hidrológicos. No caso específico da desertificação, os indicadores, eles são, de certa forma, frágeis comparados com os indicadores de secas. O indicador recomendado pelas Nações Unidas é o indicador da cobertura vegetal. Então, quanto mais baixo é esse indicador da cobertura vegetal, quanto menor essa produção biológica, menor a presença da vegetação, maior a degradação do solo, a erosão. Mais provavelmente desertificada a área está. Então, em geral, a gente pode dizer que os indicadores de secas existem vários, tanto do ponto de vista meteorológico, hidrológico, agrícola e socioeconômicos, culturais e ambientais. Porém, os indicadores ou índices de desertificação, esses são frágeis e ele resume-se basicamente ou fundamentalmente pelo monitoramento da cobertura vegetal, ainda que a umidade do solo e os outros fatores indiretos possam afetar essa cobertura vegetal. Porém, é a cobertura vegetal o parâmetro, o indicador mais importante no processo de identificação da desertificação. Das imagens que o LAPS, o laboratório, ele tem apresentado, como é que está essa questão hoje da desertificação? O que é que essas imagens mostram? Isso é importante, ou seja, o monitoramento dos processos de secas e desertificação, através das imagens do MeteorSat segunda geração, permite a separação das áreas afetadas pelas secas, eu coloco secas como secas meteorológicas, agrícola e hidrológica, e o sinal da desertificação, o sinal da baixa atividade da cobertura vegetal. De vegetação, as evidências, digamos. E nesse contexto, quando a gente monitora essa vegetação da região semiárida pelas imagens do MeteorSat, existe na caatinga, que é o principal bioma da vegetação da região semiárida, um sinal, duas componentes, a componente climática nessa vegetação e a componente antrópica. Então, a separação é bastante clara nas imagens, a partir da cobertura vegetal, eu separo esse sinal onde a vegetação responde às condições meteorológicas, às variações meteorológicas, e separo o sinal de baixa produtividade aonde que a vegetação não responde mais às variações, às oscilações meteorológicas. Então, a partir de duas informações, um sinal meteorológico dentro da componente biológica da vegetação e um componente, um sinal antrópico, aonde que essa vegetação não responde mais às oscilações climáticas. Perfeito. Professor, fazemos mais um pequeno intervalo. Daqui um pouco a gente volta com essa conversa com o professor Humberto Alves Barbosa sobre seca e desertificação no Nordeste. Conhecer, volta já. Tchau, tchau. 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 Obrigado.